Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo Só fruto, só fruto, só fruto Com uma boca, só cash, to quiva o dinheiro Tô droida pra engravidar, só fruto, só fruto, só fruto Toma porra, creioma, só quer estoqueir meu dinheiro Tô doida pra engravidar por suco, só fruto, só fruto, só fruto Alô, alô, rapadinha Como te pega bolado, não ligo Eu deixo, eu quero Oh, arranhou minhas costas quando eu batei com a minha tropa Pense no suporte, bolsa com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome Marcizado, trajado, lalado, peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Estralhar que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Cê forra baixinho Gere pra mim Fala baixinho Ai preto Vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você cairdem Kim, 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 kim nox Quero ver você cairdem Quero ver você com a denta 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 Entra na selva do rosto Toma picada na pele Olha rugido do rosto Aí depois que eu vinguei solteiro Agora ninguém me segura Essa cachaça King 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 Essa cachaça King 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 Essa cachaça King King Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Nós vamos beber chute até o dia amanhecer Essa cachaça King 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 Essa cachaça King 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 Essa cachaça King King Vou cair em Guarujá, levantar em Ubatuba Vou chegar de guardar dinheiro Coruja voltou pra rua A mulher me deixou É só cachaça King King Eu vou beber só assim É só cachaça King 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 Cachaça King King Só cachaça King 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 Só cachaça King King And I só go cachaça King O campeonato vem, cansa comigo, que, 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 que Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem segunda, sexta, feira, janta, treina Cê pode vir, mas vem agora, me enrola, arregola Na hora que mora, só chora Não sei mais, não sei mais, já queтou metida folu Não sei mais, não sei mais, já quetou metida folu Kim, 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 Kim Dormi, papi tenham behaviour Dormi, dormi, dormi Sato migo, dali, disto laxo Atencou a data de ron, que a gente tem cantando Sato migo, dali, disto laxo A bebê já tá fazendo Com a hipnada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Com esse tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Com esse tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera em lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Tchucu-tchucu nela O flash do celular com o começo, começo, começo O flash do celular com o começo, começo, começo Só quem já tá louco, só quem já dançou Só quem tá feliz vem comigo, vai O flash do celular com o flash do celular Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox